vamos começar então nosso encontro de hoje vinhos brancos né como eu tinha falado a proposta dos vinhos é isso aí já quiserem já dar um golinho né já para irem sentindo aí a proposta dos vinhos brancos né a gente vai ver o convite né desse mês é trazer leveza né então eu tava falando disso né de estar vivendo a maternidade com leveza e tal e uma das características né que eu partilho com vocês mas que vocês sempre falam que eu tenho é a leveza então eu acho que isso é fundamental né independente da fase que a gente tá tentar trazer isso né eu acho que fica fica tudo mais fácil né a gente leva com leveza então tentar ver com esse olhar então hoje a gente vai estar trabalhando isso né e eu acho que os linhos brancos eles trazem realmente né deixa eu ver aqui pra ir passando passou né a tela para vocês sim tá então hoje a frase é da enóloga lana por este um enólogo não produz apenas vinhos ele cria histórias promove sensações e engrandece momentos então hoje a gente vai estar falando um pouco disso também né de desse nosso lado do resgate da nossa criança então de de criar histórias mas também eu acho um pouco de escrever a nossa história né de voltar a sonhar de voltar a imaginar né trazer essa leveza é que a criança tem também essa espontaneidade é esse olhar puro sobre a vida então eu achei que a frase da da Alana é casou bem com a nossa proposta de hoje vou falar um pouquinho né do processo de de vinificação de vinhos brancos e e aí depois até vou partilhar com vocês um um vídeozinho é que o Joel gravou ainda na época que eu tinha tinha o Brasil e vinhos né explicando também o processo de elaboração mas de uma forma bem simples assim e aí qualquer dúvida também vocês podem estar me questionando então vinho branco né ele pode ser feito tanto de uvas brancas quanto de uvas tintas né mas de uvas tintas tem que ser daquela uva que né que tem pouquinha cor né então por exemplo a gente faz não é típico fazer um vinho branco tranquilo de uma uva tinta mas a gente faz um vinho base por exemplo para espumante né como a gente já tinha visto na aula de espumante um Blanc de Noir por exemplo né e aí para fazer um espumante Blanc de Noir inicialmente eu tenho que fazer um vinho tranquilo branco né então mais né a o que dá cor é o pigmento ali da na casca né então o processo de maceração como no vinho branco normalmente a gente vai ver aqui que a gente não tem esse processo de maceração né não tem esse contato com a frágica né então aí o que vem mesmo é a polpa e a polpa da uva né é tirando as tintureiras elas são brancas né mesmo até a uva tinta a polpa ela é verdinha né por dentro então é branca a gente tem a colheita né da da uva depois que a gente colhe a gente tem o processo de prensagem né nesse processo aí aqui a gente adiciona né coloquei aqui bem visual é porque eu funciono muito assim então eu gosto de partilhar assim acho que fica mais fácil a gente ver os processos no processo de prensagem a gente coloca enzimas e é o conservante né o tal do sulfito por quê porque a gente tá tendo um atrito né e e exposição também oxigênio né nesse nesse momento então a gente precisa proteger a uva nesse momento aqui que entra é o tal do sulfito né quando a gente tem aí as perguntas do consumidor depois a gente tem um processo de de burbagem que aí eu vou mostrar o vídeozinho joel explica bem como acontece a fermentação alcoólica né em tanques de inox é e depois a gente vai ter alguns processos que vão depender aí do meu estilo de vinho branco a gente vai ver que tem vários estilos eu posso ir direto para clarificação né fazer estabilização tartárica e engarrafar se for um vinho jovem se for um vinho já mais amadurecido né aí ele vai passar por amadurecimento em carvalho aí depois a gente vai é só depois disso a gente que a gente vai engarrafar né e a filtração também é aqui nesse momento né a gente depende a escolha do enólogo né os processos né a gente vai ver também como que tá o meu mosto né se tá mais límpido está menos né a necessidade aí do dos processos né então fica aí a critério do enolo e a fermentação do vinho branco ela acontece né em tanques que a gente até eu até botei aqui um uma imagem para simbolizar que tem uma cinta térmica que a gente precisa controlar essa temperatura tem que ser baixa temperatura de fermentação e como a gente sabe que um dos subprodutos da fermentação é calor né então quando eu pego boto a levedura né tem o o açúcar da uva e começa a fermentação eu gero álcool é co2 né gás carbônico e calor então naturalmente eu aqueço né o meu mosto e aí por isso eu preciso dessas cintas térmicas nos tanques né para manter a temperatura baixa se não vai criar aroma desagradável né então é ideal temperatura de fermentação de fermentação de vinhos brancos de 14 a 16 graus né para eu ter um aroma ali mais de fruta mesmo né nada de aroma é o aroma que a gente não quer então para ter aromas mais frutados temperaturas mais baixas pode ser a 16 graus mais 14 graus por exemplo você vai ter ainda mais frutado né do que 16 e é que a velocidade da fermentação também muda né eu tenho temperaturas mais altas e a fermentação é mais rápida e a temperatura que você diz é do tanque isso você vai controlando no tanque é a gente sempre mede né todos os dias quando a gente tá fermentando é só um minutinho antes começa a fermentação a gente acompanha todos os dias a evolução dessa fermentação então a gente mede a densidade a gente tira uma amostrinha né numa proveta a gente mede a densidade e mede também a temperatura e aí a gente vê né se o porque mesmo controlando né a cinta do tanque do lado de fora como é uma reação viva e vai oscilar essa temperatura e aí por isso eu tenho que controlar para ver se opa preciso abaixar a temperatura do tanque preciso aumentar né tá frio demais e aí todos os dias a gente faz esse controle Carol então essa temperatura é a uva mesmo que vai no fermentar que vai trazendo vai aquecendo ela vai para vinte e poucos graus naturalmente naturalmente aí tem que controlar isso então isso aí a gente é baixa para poder gelar né digamos assim né quantos graus falou vinte graus ela vai naturalmente vai vinte e poucos vai tranquilo vai Carol e aí de tintos de tintos já é mais alta né então 18 graus assim mais ou menos né Carol Carol daí tu falou que menos temperatura com menos temperatura o vinho fica mais frutado isso frutado é aromas mais mais aromas mais delicados flores por exemplo né a gente vai ter temperaturas temperaturas mais baixas mais baixas se é temperatura mais alta a gente perde esses aromas mais finos isso tanto para tinto quanto para branco tanto para rosê também né então aí depende do meu estilo de vinho se eu quero um vinho mais delicado né eu vou ter eu vou fermentar temperaturas mais baixas se eu quero um vinho vinho mais encorpadão com aromas mais também né que tenham mais expressão que são aromas mais potentes que aguentam aí pode ser a fermentada temperatura pouco mais alta se é um vinho que tem mais estrutura né e tudo aí normalmente a gente não tem tanta preocupação agora por exemplo é se é um vinho até nos brancos a gente vai ver ali que a gente tem os próprios aromáticos né que tem aromas mais finos então temperaturas mais baixas agora por exemplo lá um chardonnay que vai ser fermento passar por barrica esse aí não não precisaria ser tão baixa temperatura até porque o chardonnay não é uma variedade tão aromática expressivamente né então daria para ser ali nos 16 e tem mais um processo que tá aqui na aqui no cantinho eu coloquei aqui para lembrar e é a fermentação malolática né a fermentação malolática ela é opcional né no caso assim vai depender do estilo do vinho no vinho tinto todos eles vão passar né mas no vinho branco não são todos porque o que que acontece o processo de fermentação malolática ele diminui a cidez do vinho e aí para o vinho branco o vinho branco fresco jovem eu quero que ele seja bem ácido que ele seja bem refrescante e aí normalmente eu não faço a fermentação malolática mas para vinhos por exemplo que vão passar por barrica aí sim porque é um vinho muito ácido não casa bem com a barrica né então eu vou fazer esse processo que a fermentação malolática é um processo que a gente faz depois da fermentação alcoólica né então ele é feito é feito pela bactéria lática né diferente não é levedura bactéria e vai transformar o ácido málico né que é o ácido que a gente encontra na maçã botei aqui a maçãzinha verde para lembrar né e que aquela acidez que não é uma acidez agressiva né mas é é uma acidez mais presente e vai se transformar no ácido lático que é o ácido do leite então é ainda mais leve né então aí fica com aromas mais de uma nota mais até que puxa para um iogurte né então vem esse esse essa expressão esse caráter aí nessas notas isso nessa fermentação malolática então não são todos que passam tá já no vinho tinto sim a gente quer o que ele seja menos ácido e aí então todos sofrem fermentação malolática deixa eu só partilhar aqui com vocês a o vídeozinho e o joel enquanto e eu vou carregar aqui se tiverem alguma dúvida é um vídeozinho de uma série que eu eu tinha quando eu tinha o brasile vinhos e eu pedia para os enólogos gravarem um processo né para o dia a dia do enólogo essa série meu deus peraí deixa eu botar uma guerra e aí e aí e aí e e aí Me avisem se tem estômago. Tem. Fala, galera da Brasília e Vinhos, tudo bem? Aqui é Joel Ferrari, sou enólogo consultor. É para ter o rosto dele. Enólogo responsável. E a elaboração do Vinhos da Vícola Plátanos. Está sem som? Não, está só o som e não está o vídeo. O meu está aparecendo o vídeo também. Só o B, a letra B. Não, está aparecendo o Joel falando. Para mim que apareceu só a letra B. B, Ana Mota, deve ser então a configuração de modo de visualização do celular. Não sei. Estou no computador? No computador. Eu vou voltar. Só pode voltar. Pode voltar que eu tenho. Pode voltar. Fala galera da Brasília e Vinhos, tudo bem? Aqui é Joel Ferrari, sou enólogo consultor da Enovites e sou enólogo responsável pela elaboração dos vinhos da Vícola Plátanos. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de elaboração do vinho branco, certo? O vídeo que vocês viram anteriormente era um moscato de halo que nós estávamos processando pela manhã. Como vocês puderam ver no vídeo, a uva foi colocada numa bomba, uma bomba caracol sem fim, onde foi mandado para a prensa, para uma prensa pneumática. Essa prensagem pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita com uva inteira, uva desengassada, sem cabinho. Mas dessa forma que a gente faz, a gente manda o cabinho junto, isso aí facilita para a gente, pois a gente consegue uma boa prensagem, uma maior otimização do espaço da prensa, visto que uma vez colocando as uvas inteiras, consegue colocar muito menos uva, do que com a uva, com esse leve esmagamento que ele sofre pela passagem na bomba. E acaba otimizando o espaço e tempo, com certeza, durante essa safra, que é bem corrido. Depois da prensagem, é feita uma prensagem bem suave, pneumática, que dura umas duas horas, a gente tem a extração do mosto, do suco da uva, e a partir daí a gente faz uma clarificação, principalmente utilizando o frio, para decantação da turbidez. Aqui eu tenho uma amostrinha do mosto, ainda, vocês podem ver que ele está bem turvo, do mosto de moscato, que ele está em processo de clarificação, de deburbagem, que nós chamamos, e aqui eu tenho um mosto que está prontinho, deburbado, limpinho, que vai entrar em processo de fermentação alcoólica. Por que a gente faz esse processo? Justamente para limpar, tirar toda essa turbidez, que causaria, posteriormente, alguns aromas um pouco mais, um pouco mais, não tão finos, certo? E tem maior fineza, maior elegância no teu vinho futuramente. Então é prescindível fazer esse processo para os vinhos brancos. Fermenta uma temperatura bem baixa, 14 a 16 graus, durante uns 10 a 14 dias, que dura mais ou menos a fermentação alcoólica dos vinhos brancos. Então esse aqui é uma pequena parte do nascimento, vamos dizer assim, de um vinho branco. A gente armazena como um moscato em tanques e asfinox, podem ver aqui atrás de mim, a gente tem tanques com as cintas para a refrigeração, controle de temperatura, mas se fosse um chardonnay, algum outro tipo de vinho, poderia ir para uma barrica de carvalho, ser feito um processo um pouquinho diferente, ter uma breve maceração pelicular antes da prensagem, então pode ser feito de várias formas, ok? Mas esse é só um primeiro vídeo para introduzir um pouquinho para vocês como que é feito os primeiros passos de elaboração do vinho branco. E estamos aí para o que precisar, o pessoal do Brasil de Vinhos, foi um prazer estar fazendo esse vídeo para vocês e nos vemos em uma próxima oportunidade. Saúde e viva o vinho brasileiro! Um abraço! Bom, deu para pegar a ideia? Deu. Deixa eu voltar. E aí ele falando e mostrando, fica melhor, né, de... Deixa eu voltar aqui a apresentação. Essa ansiedade que ele estava explicando, ele só fica assim, barado e ela vai sozinha e fica aí... Decanta, né? A deborbagem ainda vai assentando, né? Vai meio que precipitando, né? Carol, na quinta e outra rodada, a gente estudou a um com a vinho, né? Não, tu diz na... Naquele dos arquétipos? Eu não me lembro. Sabe que eu não lembro se a gente estudou a vioniere? Eu acho que não. Acho que não, né? Ela é considerada o que? É mais leve, mais o quê? Não, é mais encorpada. Até está ali na sugestão... Quem vai querer tomar um chardonnay com barrica, por exemplo, aí um vioniere também, ela vai bem com barrica. Ah, o vioniere também pode passar com barrica também, então, como chardonnay. Amor, pega ela aqui. Então, deve ser por isso que eu gostei. Eu gosto tudo mais encorpado, né? Por isso que eu gostei dessa vioniere. Não, viu, Ana? Não estudamos. Eu estou com o calendário aqui. Não foi visto. Não, né? Não, não estudamos. Eu estava na dúvida. Foi o Pinogris, o Moscato, o Riz e o Devurstra. Foi o Pinogris. Eu sabia que tinha, não. A Devurstra, a gente estudou, né? É o Pinogris, está certo. Isso. Vamos lá, então. Então, de estilos de vinhos brancos. A gente tem o vinho branco leve, né? Que é aquele fácil de beber, que é a maioria, na verdade, dos vinhos brancos vão estar dentro desse estilo aqui. É aquele vinho fresco, com uma acidez mais marcada, né? Então, esse daqui não passou por fermentação malulática, né? É o que a gente normalmente espera de um vinho branco, né? Normalmente também, quando as pessoas falam, ah, não gosto muito de vinho branco, é desse vinho branco aqui, né? Que não gostam porque é um vinho mais facinho de beber, mais leve, que muitas pessoas acham que nem consideram como vinho, né? E isso entra o Moscato e o Riz e ele entram aí? O Moscato eu deixei nos aromáticos. O Moscato geral, né? Aqui entraria um Moscato de halo, por exemplo, que é aquele que o Joel fez, entraria aqui. Mas o Moscato, aquele convencional aromático, aí já entra nos aromáticos. E o Riz e o Aromático também, então? O Riesling, aí depende. Se a gente fala de Riesling, esse Riesling nosso nacional, ele entra aqui. Que é um Riesling leve e tal, né? Que a gente até usa muito para fazer espumante. Agora, se é aquele Riesling alemão, ele já vai entrar... Ele é até doce, né? Normalmente é um vinho doce. Mas que tem uma acidez muito marcada. Eu não sei, assim Eu botaria ele mais Para quem toma vinho doce Até Eu acho ele bem O risinho dele O risinho é uma uva que eu não É muito intenso É muito intenso E aqui nesse daqui não Já é uma proposta de vinho Que vem aromas mais florais Mais frutados, mas assim Aromas não são tão intensos São aromas frescos Até se a gente pensa, por exemplo Estilo de perfume Fazer um paralelo Aqueles perfumes mais cítricos, frescos Que eu acho que Casaria aqui se a gente pensasse Numa referência E aí que eu acho que tem até tudo a ver Com o perfil Do brasileiro, um vinho branco leve Eu acho que casa muito com a nossa Cultura brasileira Porque com o clima Na maior parte do Brasil A gente vê aí o calor É o que a gente está Agora, por exemplo É um pouquinho assim É beira de praia É beira de piscina É muito Ele é muito Mostra ela Olha só Isso que acontece Olha você É Eu não estou vendo você Nem estou vendo Ela está mostrando ela Ai, que delícia Meu amor Está querendo pegar meus dedos Já Então esse aqui é um vinho Tanto para ser como aperitivo Para entradas Leve e fácil Alguns exemplos aqui que eu coloquei Coloquei Sauvignon Blanc Vinhos verdes Entra aqui também Chenin Blanc O Riesling daqui Que eu falei Aqui botei Riesling da Alemanha Mas eu já O seco Que na Alemanha tem também O Riesling seco Mas é muito raro A gente ter acesso a isso Eu tive a oportunidade de tomar Mas normalmente o que chega aqui Para a gente é É o mais adocicado mesmo Então aí eu não estaria aqui Pinot gris Enfim E o moscato de alo também E tem outras variedades também Teriam outras Deixa eu ver agora de cabeça Mas se vocês tiverem aí Algumas outras aí também Para compartilhar Chablis Que é o chardonnay Ele anda com o que? Mais encorpado? Qual? Chablis Ah, o chablis é um chardonnay Ele Ele passa Ele Como que eu posso? Eu acho que Na verdade não Eu Eu acho que ele está entre Assim Porque ele não é nem Essa proposta leve Pois é Mas Ele é assim Aquele vinho branco elegante Deixa eu ver Agora me pegou Eu acho que Ele estaria mais Para Para a proposta aqui Do leve Porque até a harmonização A gente pensa nele Com uma ostra Eu estou te falando assim Porque eu fiquei muito chique Porque meu filho Estava na França E me trouxe um monte de chablis Estou bem feliz Ah Você curtiu? Nossa Eu gostei muito Eu tinha tomado um ou outro Mas ele me trouxe Um cinco rótulos diferentes De chablis Que dica Esse passagem Nossa, você compra muito barato É E aqui A gente paga caríssimo E aí ele me trouxe E eu gostei Estou com mais uns três rótulos Aguardado Para uma hora dessa Tomar Mas eu gostei bem Mas eu achei ele Leve Os dois eu também Achei eles mais para leve É Porque Por exemplo A gente pensa no vinho branco encorpado Eu vou pensar no chardonnay californiano No barrica marcada O chablis não O chablis tem essa característica Até da gente harmonizar com o chute do mar É leveza também Só que é outro estilo Mas ele entraria no leve também É como é chablis E esse daí ninguém tem preconceito Não posso falar que é chablis E ninguém acha ruim Pode falar, gente E o torrontês? O torrontês entra nos aromáticos Ah, então Ele é aromático Eu estou tomando um aqui E eu não conhecia Eu achava que ele era Eu não sei Eu achava que ele era mais leve Mas não estou achando ele tão leve Assim Quanto eu esperava Tu achou ele bem aromático ou não? Achou? Eu não me lembro Você já bebe torrontês? A torrontês Também tem até alguns adocicados É doces também Mas aí depende O que você está tomando Opa! O que você está tomando é nacional, Jana? Não Ele é as que se lê Argentino Argentino, é É Pode ser Normalmente tem DMC aqui também Mas é aromático ele Já é um Até está ali na próxima Na outra categoria Eu vou mostrar Esse aqui que eu estou tomando Ele é aromático Mas eu sinto assim Um amargorzinho nele Sabe? Às vezes é até Se tiver alguma coisa de açúcar mesmo Porque aí pode dar esse efeito, né? Um amargorzinho Mas bem pouquinho Acho que depende da temperatura dele Ah, sim Se tiver mais gelado Aí tu já não Não sente tanto, né? Agora ele está ficando mais quente Porque com o calor que está aqui É verdade Está esquentando rápido Tu está com uma tela Tu está com uma tela Compartilhada aí? Estou, não? Está Para mim está sumindo essa tela, gente Que coisa Então O vinho branco encorpado São perfeitos aí Para quem É muito fã de vinho tinto, né? Aí quando fala Não gosto de vinho branco A gente indica esse aqui, né? Vinho branco encorpado Que normalmente Aí são os que eu falei Que passam por barrica Eles vão fazer a malolática Que é outro processo Que o vinho tinto também faz Né? Então Normalmente A gente Tem um vinho branco Mais cremoso também Né? Então Com mais volume de boca Mais persistência Notas do próprio Carvalho Que muitas vezes O admirador de vinho tinto Já curte Então É outro estilo Totalmente diferente Agora São poucas as variedades Que dão certo Nesse estilo aqui Né? Então A maioria das vezes A gente vai ver o quê? Chardonnay Né? Alvarinho Entra aí? O Alvarinho Então Até botei Na sugestão Do Da trilha ali Para quem pegava Os encorpados O Alvarinho Do Aventura O nosso No caso Entra E o nosso Tem passagem Por Carvalho Mas não é todo Alvarinho A maioria dos Alvarinhos Eles são mais frescos Entram lá no leve Eu não tô vendo Vou pedir depois O teu Alvarinho Porque eu tomei O da Enos Que tem a passagem Também E que eu Fiquei apaixonada Porque eu não conhecia O Alvarinho O nosso também Pessoal Tá dando feedback Assim Muito bom mesmo Eu amo O Alvarinho Da Enos Esse aí Ele é o Considerado Um dos melhores Do Brasil Né? É O Alvarinho Eu achei Sinceramente Eu achei ele fantástico Você provou Já na dele Do Alvarinho? Sim Sim Provei Amei Amei Adorei Super surpreendida Assim com o vinho Porque eu não esperava Eu também Porque o estilo Do Alvarinho Tradicional Alvarinho Que a gente tem Que é muito forte Na região da Galícia Né? Então a gente tem Tanto o português Quanto o espanhol Né? Mas é um estilo É a região ali Dos vinhos verdes É um estilo Mais fresco Né? Então Mas a gente Tá tendo agora Esses nacionais Com esse Mas aí no Vale dos Vinhedos Pegou super bem Alvarinho, né? Sim Eu vi as duas São todas da minha E aí a gente vê Esse perfil Já de mais encorpado É um vinho Que pede um acompanhamento Né? E tal Deixa eu só chamar Aqui o Joel Tu sabe Ana Que eu provei Desconfiada Sabe? Eu pensei Será que eu vou gostar Desse vinho? Porque o vinho Promete tanta coisa Que é Não 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 é Um vinho Todo cheio De De pontuação E tal Provei ele Meio com o pé atrás Que talvez eu não fosse gostar Gente Não Já no primeiro gório A gente já viu Já não sei Pra poder experimentar A gente fica com vontade Já É E sabe que é legal A gente provar Sem expectativa É Né? Não Mas agora a expectativa Ela tá aqui A alta Não Brindadeira Eu tive que com ele Ele viu Esse vinho Eu indico bem Porque E assim Eu não sou dos vinhos brancos Né gente Vocês sabem disso Sim Então eu fiquei É E até o Léo Daí nos falou Não Não Ana Experimenta Tu vai ver O que que eu tô te dizendo Assim E realmente Aí eu senti Essa coisa Mas é um vinho Bem mais estruturado Assim Eu senti Os brancos Que eu tomei Tem um Sauvignon Blanc Da Da Otto Que também Ele é mais Estruturado Assim Me senti Mais encorpado Mas esse Alvarinho É muito mais Por isso Eu quero pegar o da aventura Que eu quero Porque todos os da aventura Que eu tomo Eu amo Né? Não sei É E o Alvarinho É um dos vinhos Que o pessoal Mais fala bem Por que não comprei Alvarinho ainda? Já comprei Só Alvarinho Acho que não comprei Uma nota já Já vou fazer O Alvarinho E aí a gente tem A categoria dos aromáticos Como eu falei Então Os aromáticos A gente tem aqui Que as uvas aromáticas São as mais antigas Do mundo Então o vinho Que Cleópatra tomava Lá super famoso Era, né? Moscato A gente até tem Mas é nesse estilo Doce mesmo Estilo de vinho De sobremesa Né? Que uva? Moscato Era um mix Moscato Família Moscato Porque Moscato A gente tem Vários, né? E Malvazias também Que também São as aromáticas E aí são uvas Que elas São um perfume Mesmo Né? São uma explosão De aromas E E podem tanto ser Doces quanto secas Mas normalmente A gente usa bastante Também para Vinho doce A maioria, né? Porque Tem esse aroma ali Que remete muito, né? Então Para quem gosta Também de vinhos Aromáticos, né? Como eu falei Tem as Moscato Malvazia Mas tem também A Gebustraminer Torrontês, né? Aqui que eu coloquei E o Riesling Alemão, né? Que é o Riesling O Renan A gente tem aqui também Nessa categoria Só que O Riesling É bem peculiar Não tem nem como Comparar o aroma Das Moscatos, né? Que são aromas Bem femininos Florais, né? Saladinha de frutas E o Riesling Ele tem um aroma Químico, assim Um aroma Muito diferentão Aroma O Riesling Parece esse perfume Chato, sabe? Ah, aham É uma coisa enjoada Aquele perfume Que a pessoa te abraça Fica com aquele cheiro Tempo É Que horror Aquela Tu fica com o perfume Da outra pessoa Eu odeio isso Só quando a gente Não gosta do perfume Que acontece isso Exatamente E aí o Riesling Me parece isso Parece que ele fica Com aquele cheiro Ele incomoda Assim, o aroma Do Riesling Me incomoda Pra mim o Riesling Ele tem muito aroma Eu associo A bolinha de tênis Quando eu era criança Tinha aquelas bolinhas Amarelas Assim Ou tênis novo Também me vem Muito isso daí Que é uma borracha nova É um cheiro forte É um cheiro forte É, é forte E o Riesling Quanto mais velho Ele for Mais forte E esse aroma Diferente da maioria Dos outros aromas Que com o tempo Ele vai diminuindo A maioria dos aromas Com o passar do tempo Eles diminuem a intensidade Mas esse aroma Do Riesling Esse aroma químico Ele vai aumentando Então se o Riesling Quanto mais velho Ele for Mais ele vai ter Esse aroma Exatamente Então qual o convite De hoje Alguns convites Que eu vou trabalhar Aqui com vocês Primeiro deles É a gente voltar A sonhar Essa leveza Também da nossa criança E aí eu trouxe aqui Essa ideia de sonhar Não sei como que vocês Estão aí de sonhos Está em dia Ou não Já deixaram de sonhar Já tem um tempinho Aí nem se lembram Quando foi o último sonho Sonho mesmo assim De Hã? Tu está falando De sonho Sonho de realização Não de sonho De noite Sonho Ou sonho De comer É Ah é Pode ser Esse aí Pode estar Mais Eu tenho sonhado Bastante Na verdade Eu sou sonhadora Em pessoa Não é? Acho que a gente tem Essa tarefa É muito incomum Isso, né A gente está sempre Sonhando alguma coisa Sempre sonhando E acordada Mas Sabe que eu tive uma coisa assim Uma dúvida muito grande No final do ano passado É que em termos comerciais Para mim foi super ruim Eu tive uma experiência horrorosa Levei um cano horrível Foi bem ruim assim Para mim, sabe? E aí eu pensei muito Muito Será que isso é para mim mesmo? Será que eu vou continuar fazendo? Será que é isso que eu quero fazer? E aí eu descobri Que eu não queria mais Ficar só vendendo Garrafa de vinho Definitivamente Não é a minha história Vender uma garrafa Ai, compra esse vinho aqui Que tem essa uva E custa tantos reais Não é isso para mim E aí eu ressignifiquei Aquela coisa dentro Buscando todos os nossos ensinamentos Sabe, Carol? Você passa muito isso para a gente Para a gente tentar Vamos buscar esse caminho E aí eu descobri Que essa coisa Eu tenho esse dom da palavra mesmo Sabe? De falar com as pessoas De encantar as pessoas Eu sei que eu tenho isso Então Quando eu falo sobre vinho Com as pessoas As pessoas se apaixonam Porque eu passo muito Da minha paixão do vinho E por isso Que é meu sonho agora É Eu vou Ampliar o número Dos meus clubes de vinhos Para tudo que é lugar Esse é o meu trabalho Meu sonho É isso que eu quero fazer Já comecei Bem assim Esse ano com isso Mas é isso que eu quero Eu quero continuar fazendo Porque eu pensei muito Se eu queria continuar Trabalhando com vinho E aí eu não consigo me ver Não trabalhando com o vinho Com o mundo do vinho Com o mundo do vinho Com esse universo Eu não consigo mais me ver Longe disso Engraçado isso Vocês têm isso? Eu tenho Diariamente E eu também Cheguei bem nessa conclusão Que você chegou Que vender vinho Que vender vinho Não é meu foco Eu quero vender Experiências com o vinho E as confraria Assim que eu estou trabalhando Está sendo bem legal Assim Está devagar É bom A gente consegue Com as pessoas Gente O dia que eu saí de lá Se eu mostrar para vocês Os mensagens que eu recebi Das pessoas As pessoas saíram Tão agradecidas É De lá E é isso que faz a diferença Não é vender o vinho É vender essa experiência Essa conexão Esse conteúdo Essa história É isso E tem tudo a ver Comigo Sabe Eu fiz o meu mapa astral Ano passado E tem tudo a ver comigo O meu propósito De vida é esse É levar alegria Levar essa conexão Leveza Essa leveza Essa reflexão Numa pegada bem leve Eu também acho Que é isso Porque quando tu pensa Em vender vinho Meu Deus Tu desanima total Eu penso todo dia Até porque o mundo Está feito de vendedor de vinho Eu acho Pelo que eu vejo Que mais tem E depois outra Né gente Esse descaminho De vinho Argentina aberta Ai não dá É complicado Mas as experiências Está sendo bem legal Agora Carol É uma coisa assim Que eu uso muito E que me dá muito orgulho É de usar o nosso título De embaixadora da nova era do vinho Ah sim Sabe? Eu acho que isso Para mim Eu não sei vocês mesmo Mas eu Eu tenho isso Assim E eu levo esse movimento Da nova era do vinho Muito a sério Muito a sério Eles se diferenciam Da gente Da gente ampliar a cultura do vinho Literalmente Eu brinco com as pessoas Que agora Eu sou uma pastora Eu levo a palavra do vinho Tu é uma pregadora Eu levo a palavra do vinho adiante E aí eu sinto isso Assim De uma coisa Tão forte Tão bonita Tão diferente Da maneira como a gente fala Do vinho Que as pessoas Dizem que Não, mas isso pode ser Para mim também É Esse dia do evento lá Tinha uma Uma senhora Assim Tem uns Sessenta e tantos anos É jovem Jove Hoje ela está jovem E aí ela estava com duas amigas E ela me chamou no final Falou assim Olha Estou tão feliz De ter vindo aqui Por quê? Eu sempre recebo muito Na minha casa Meu marido Tem Os jantares A gente sempre tem muitos vinhos Mas eu não consigo entender A minha vida toda Eu não consigo entender nada De vinho E tu falou de uma maneira Tão leve aqui Que eu achei que eu posso Começar a entender mais Aí eu fui descobrir Que a mulher Era uma mega milionária Que estava lá Com o marido dela Ele só toma Vinte não sei quantos milhões De reais Não sei lá Bom Se você não tem ideia O cara tem o maior museu De carros de luxo Antigo do mundo Ele tem 166 carros Funcionando Não sei o que Eu fui conhecer ela Depois do museu Mas enfim E aí a mulher estava Porque ela não conseguia E aí pela primeira vez Olha só A mulher viajou o mundo inteiro Escutou E aí eu falei com ela De uma maneira tão simples E ela assim Nossa Mas então eu posso começar Aí ela estava entendendo Que ela não gostava de vinho ácido Ela não sabia dizer isso O vinho jovem Para ela incomodava Então assim Eu acho que isso é bacana Quando você ajuda uma pessoa Sabe Daqui a pouco Tu vê uma pessoa Que bebeu o vinho a vida inteira E não estava bebendo o vinho errado Sabe E tu sabe Que assim Eu sinto assim Que elas não querem saber muito do vinho Elas querem saber superficialmente Por exemplo Né Carol Eu trabalhei com a uva Sauvignon Blanc Eu falei Eu estou trazendo essa uva Porque essa uva Ela traz leveza A Diana querida Estava toda preocupada Toda preocupada E daí eu falei Assim como nós mulheres Também queremos levar E ser leves Então eu trouxe essa uva Aromática Pá 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 Contei Eu sempre faço um textozinho Falando da história Da vinícola Que elas estão provando E as características da uva E daí eu falei De Dionísio E falei Um texto muito bonito Que fala Da beleza feminina Porque a gente Comemorou o aniversário De duas meninas E daí assim Fazendo um link Eu falei E hoje Como é que é Em que ciclo Que está a videira A videira está Em que ciclo Vindima O que que isso significa Né É o momento De trazer os frutos Mas para ter bons frutos A gente tem que pensar Como é que estão Nossas raízes Porque através Né A gente tem que tratar E as nossas raízes Para fortificar Nossas raízes Para dar bons frutos E daí Mas eu sempre falo Carol Muito rápido Sabe Até o texto Eu não leio muito Eu falo Depois no momento De vocês Vocês vão ler isso E eu acho Que é isso Elas querem O encontro Querem um pouquinho De conteúdo Mas sem se aprofundar Muito nessa coisa Eu quero entender Se elas gostam Ou não gostam Não gostam Que eu acho Que é isso Sabe que eu até Estou assim Eu tenho vontade De fazer um curso De sommelier Que vai ter agora Da BS E daí eu fico Mas será Eu acho Que não é Minha pegada Eu não quero Fazer Mas não é Para mim Mesmo Não Eu digo Mas assim Para conhecimento Mas daí Todos os dias Eu quero Todo dia Chega uma proposta De fazer Mais Eu não Eu A minha pegada Não é degustar É beber ou vir É beber ou vir E curtir o momento Lógico Que a gente Na hora de degustar Eu me borro toda Porque eu não consigo Identificar quase nada Né E não tem É isso E é isso Que eu Passar O que que O que que tu sente Bebendo vinho Ou não sente É Eu uso muito Então assim Eu fico nessa Dualidade também De me aprofundar mais Ou não Se é o caminho Mas eu sei Que o meu caminho É esse É Eu falo Um sonho O meu sonho Passa Continua passando Pelo vinho Carol Às vezes Não dá vontade De desistir Não é É Mas é É normal É São provações Né Mas essa coisa Sossegada comercial Assim Sabe Muito comercial Não Não é assim Claro que a gente tem Ganhar dinheiro Óbvio né O objetivo é ganhar dinheiro Sempre tá fazendo um negócio Tu quer ganhar dinheiro Mas eu quero ganhar dinheiro De outra forma E eu acho que aí Eu consigo Tanto que eu comecei a ganhar Agora eu comecei a ganhar Mais dinheiro Do que tava ganhando antes Eu comecei a focar Mais né No que eu quero Não sei E tu Brenda A Brenda Caladinha Fala aí Brenda Eu Eu gosto de ouvir gente Sempre aprendo muito Ouvindo vocês também falar Mas é que eu tô Num outro processo ainda De transição mesmo Da carreira Eu acho que agora Vou finalizar a minha Carreira como Enfermeira E tô Enfermeira? Aham Olha que bárbaro Mas Já tô quase 10 anos E pra mim Não me encontro mais nessa área Né Então Hoje assim Me encontrei no mundo Bem que foi uma Oportunidade pra mim Assim sabe Então eu tô ainda Entendendo como é O que eu vou fazer Como que vai ser Sabe Tô nessa transição Tô trabalhando isso Pra poder Exatamente Encontrar o propósito Sabe Também não quero só Vender vinho Porque acho que Pra gente A gente sabe Que não A gente se encontrou aqui Porque a gente tem um Um propósito em comum Sabe Exato Tô Tô Conhecendo ainda um pouco mais Entendendo E aos poucos Vai Vai mudando Né Eu esse ano Tenho ideias Depois Eu já tinha dado um spoiler Né Pra Jana Depois da Imersão presencial Que eu tô criando Todas as atividades Inclusive Pra validar Todo esse Meu método Né Mas eu quero Formar Fazer a formação Das divinoterapeutas Então Quem sentiu O chamado De levar realmente O vinho Como uma terapia É algo sério Mesmo Né E eu acredito Que nessa imersão Já vai ter ali O Ai Não me fala disso Eu tô 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 Eu não posso fazer Inscrição Online Mas aí Depois disso Eu vou Eu vou Lançar a formação Agora Carol Fala um pouquinho Desse coisa que você falou Hoje Que eu não Eu quero entender melhor Ah Dos registros Akásicos Isso O que que é É um monte de vinho Eu nunca vi Eu nunca ouvi falar Me conta O que que é isso É de comer Bebe com vinho Então Na verdade Assim Tem várias Eu tive conhecimento Através de um curso Que eu fiz Né Que eu De feminino Sagrado feminino Que eu acesso leituras Sobre Maria Madalena Mas aí Os registros Maria Madalena Maria Madalena É Maria Madalena A gente ama Essas histórias de Maria Madalena Ela tem tudo a ver Com a nossa formação Das divinoterapeutas Vai ter tudo a ver Então na verdade Assim A gente canaliza Os registros Akásicos Eles estão disponíveis É como se fosse Uma conexão direta Com o nosso Nossa egrégora espiritual Eles estão aí A minha está aqui A de vocês está aí Eles estão trabalhando aí Para a gente A mil A toda Tempo todo E eles tentam Se comunicar com a gente De diversas formas Antigamente A gente tinha mais Essa conexão Hoje a gente Se desconectou Né Mas é acessível Assim Para todo mundo Só que aí Eu fiz uma formação Específica Para eu ser Essa ponte Então eu consigo Acessar para outras Pessoas Então por exemplo Eu acesso Né Vocês me dão o nome E eu acesso A egrégora Ali de vocês E aí eu vou Cada um vai ter A percepção De uma forma Mas eu por exemplo Eu vou tendo visões E eu vou tendo Muitas sensações Corporais também Então dependendo Posso Para uma pessoa Começa a sentir Estou transpirando a mão Estou transpirando aqui Aí eu vou descrevendo Tudo o que eu vou vendo E o que eu vou sentindo Porque para mim Não tem sentido Tipo É o que representa Para mim Você só está vendo Que eu É porque assim Você pode ou trazer questões Por exemplo Ai Carol Estou numa situação Aqui Numa sinuca Preciso resolver Quero uma ajuda Né Um auxílio espiritual O que eu devo fazer Nunca vai vir Assim aquela resposta Faça isso Faça aquilo Né Vai vir sempre Uma linguagem simbólica Né Com o que realmente Tem disponível Para a sua evolução Espiritual Não é Termos de curiosidade Ah quero saber Por saber Não Uma fusticada Né Ou Previsão Futura Não é Essa ideia A ideia É para te auxiliar No teu processo Evolutivo E aí vem Né Questões Que estão disponíveis Às vezes você não precisa Fazer pergunta nenhuma Você só abre o campo E você já E já vai vir Tudo o que você Precisa trabalhar Vai entender a linguagem Dos sinais Então por exemplo Eu vou falar Estou vendo um touro Na frente De uma fogueira Não sei o que Eu só vou falando O que eu vou vendo E aí vou gravando Esse áudio Porque para mim Eu não vou interpretar Eu só vou gravar O que eu Eu vou Eu abro É coisa simbólica Uma moça Que era da religião Do clomblé E eu não sabia Eu não conhecia Porque a gente fez trocas E tudo Eu não conheço As pessoas E a egrégora dela Quem estava protegendo Era totalmente diferente De uma outra pessoa Que já é conectada A uma outra espiritualidade Sabe Que aí era algo Mais de luz De Assim Totalmente diferente Você consegue perceber Que Que são coisas Diferentes mesmo É muito legal Assim Algo Bem bacana Assim Sabe Porque dá um Estreita a nossa relação Com a nossa espiritualidade A gente sente um conforto A gente vê Que eles estão ali mesmo Sabe Assim É uma coisa Mágica mesmo É muito bacana Como você é um ser de luz Né Carol Carol Me diz uma coisa Que pessoa Que ser Que ser E se a gente não E se a gente não conseguir Interpretar Então Aí eu mando O conselho É Para vocês Ficarem No mínimo Trinta dias Ai Quero fazer uma nova leitura Porque eu não entendi Por exemplo Né Fica trinta dias Com isso Porque às vezes É que tem que ser Ruminado Analisando ao longo De trinta dias Assim E aí Até a orientação Que eu recebi É que mesmo Né Por exemplo Pode ser até que Em trinta dias Vocês não entendam Todos Os sinais que vem Porque vem muita coisa Vem muita informação Né E aí Pode ser que vocês Mandem lá Um depoimento Seis meses Depois Meu Deus Carol Aquele negócio Fez sentido Agora É igual o caminho Né Não é assim Também Não foi assim Para vocês É Às vezes Né Quando a gente Trabalha Com Porque são questões Também do nosso inconsciente Né Também Que a gente vai trazendo Então Precisa desse tempo Mas com certeza Né O que vem É que você Já está apto Para trabalhar agora Senão eles não mandam É que nem a interpretação De sonhos Né O mundo trabalha Bastante isso Que os sonhos Vem trazer mensagens Para a gente Meu Mas eu fico pensando Caramba O que que Eu tive um sonho Muito louco Esse tempo E que não adianta A gente pegar Revistinha de sonho Não Porque é cachorro Ah É cachorro Não É o que significa Para você Né O que que O meu inconsciente Quer me falar Com esse sonho E nós Jungianos A gente trabalha Muito com isso De conversar Com o inconsciente Antes de dormir Perguntar Para ele Se dar uma mensagem Daquilo que você está Precisando resolver O que você precisa Olhar Para você Né E E é bem Revelador Também Né Porque o inconsciente É o nosso Self O nosso Eu divino Né Sagrado Exatamente Eu não sei nada Desses nomes Científicos e técnicos Que vocês falam É Mas é muito Interimitação E a gente Interimitação Mas é incrível Que vem realmente Que está disponível De fato Né Só a gente Se conectar Mesmo Mas é É muito Nessa coisa De sentir As coisas Assim E foi E foi muito Isso Essa minha Virada Da minha Contividade Foi muito Nisso De um dia Eu estar aqui E eu vim E falei assim Eu preciso Dessas respostas Eu preciso Que isso Venha E me diga Assim O que acontece Sabe E aí Os registros Na verdade Eles são É uma ferramenta De auxílio Para você Concretizar Seu propósito Aqui na terra Né É algo assim Que a gente Busca E em diferentes Culturas O pessoal Fazia o acesso Aos registros Né Então quando a gente Ouve falar De pessoas Que Isso vem Remota de quanto De onde Nós tradamos Por exemplo Né Que é um famoso Que a gente Conhece as profecias As bisões Era uma leitura De registros Para vocês terem Uma ideia Tem gente Que vai Por exemplo Escrever Né No meu caso Não vem assim A escrita No meu caso Vem as Visões Simbólicas Né Para cada um Vem de uma forma Mas é Algo que Diversas culturas Relatam Né Esse tipo De Contato Ponte Direta Ali Assim que passar o carnaval Vou te chamar O carnaval Acho que está muito Assim O ar do carnaval Quando passar o carnaval Nós vamos Vocês me chamam Aí que eu Faço Amanhã Eu vou fazer Mas eu vou pedir Para depois O pessoal Dar depoimento Lá Como foi Que aí vocês Vão fazer Eu fiquei Muito Curiosa De saber disso Me interessa Muito É bem bacana Interessa Então meninas Aqui o convite De hoje Como eu falei Se vocês estão sonhando E coisa Não sei se vocês já fizeram Vision Board Já fizeram? Não Então a ideia É que vocês façam Uma colagem Uma montagem Né Peguem aí Eu sugiro Sete sonhos Para os próximos Ali no máximo Três anos Estar assim Uma coisa próxima Então sete coisas Que vocês queiram Fazer Né E aí sejam Ousadas Também Né Sejam Ousadas E ali A minha Ideia Né Eu por exemplo Eu fiz Eu criei uma Uma imagem Isso aqui é simbólica Né Mas eu por exemplo Criei E fiz como Fundo de tela Do meu computador E eu sugiro Que vocês façam Como proteção De tela Tanto para o computador Quanto para o celular Também Que hoje a gente Fica mais no celular Do que no computador Né E aí que vocês Vocês fiquem Olhando aquilo Então assim Tem que ser imagens Que manifestem A ideia Né Que lembrem Para vocês Aquilo Né Então por exemplo Aqui tem Ah comer saudável Aí tu vai botar Uma foto Do Às vezes não precisa Nem escrever Né Pode ser só uma foto Você já vai levar Mas então Ah vocês querem Fazer uma viagem Para um determinado lugar Coloca aqui Né Sonhos diferentes Né E aí vocês Fazem essa montagem Sete sonhos Aí Para os próximos Três anos Quero ver o desafio Aí quem vai fazer E Ajuda bastante Isso aí Eu confesso Que Eu confesso Isso aí Naquele Tem vários Relatos Que isso dá certo Né O quadro dos sonhos Também Né É É É uma Tipo assim Tu quer realizar Tal coisa Então tu faz um mural Visualizando Tudo aquilo Realizado E todo dia Você visualiza Aquilo Aquele filme Tem até Aquele filme O segredo Que tem livro E ele fala Bastante disso Que quando a gente Quer alguma coisa A gente tem que visualizar Aquela coisa Acontecida Realizada Funciona 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 Eu tenho que fazer Eu vou fazer Ó Então anotem aí Tá Porque é o desafio Aí pra vocês Aí fazerem Nesse mês Tá É o convite Peguem um vinho branco E façam Manda um vinhozinho branco Vamos lá Leveza Então Esse aí foi o convite Do sonhar E da leveza A leveza É Eu queria trazer Pra vocês Né Uma Vocês A Brenda também Tá com vinho aí? Tô Tá Então vamos fazer Uma degustaçãozinha Aí Eu vou Eu vou Pega um pouquinho Acabou? É o meu também Vamos encher as taças aí Vocês têm pra encher mais? Tá Eu vou só no banheiro Vou só no banheiro Rapidinho Já vem Pera aí Tá bom Tá bom Tá bom Não é Jardinha Tá bom É sete Sonhos Para sete anos Não Três anos Três anos Sete sonhos Para os próximos três anos Três anos Três anos é interessante Três anos é Acho que é muito Não é pouco Nossa Eu daqui Três anos Estou aposentada Já estou Viajando Já estou sonhando Quero morar Na praia Não Não é Eu também Sabe Sabe onde é que eu tinha sonho de morar, gente? Na Toscana Ai, nossa Eu tenho o sonho de viajar pra lá Primeiro lugar Eu tinha Porque a Toscana tem a montanha E tem o mar Eu falo Eu moro em Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais é perfeito Porque a casa não tem o mar E lá no sul Não tem a montanha E aí quando você Olha pra Toscana Tem isso Eu nunca fui na Toscana, tá? Eu também não Eu acho que o dia que eu for lá Eu não vou querer sair de lá De lá Esse que é o problema Acho que o dia que eu chegar Eu não fui para ir Porque o dia que eu for lá Eu não vou mais sair Eu não vou mais ir embora Eu não vou mais ir embora É Todas com vinho? Sim Todas Não Eu só tenho uma gotinha aqui Já tomou tudo, Joana? Não É que eu só tinha meia garrafa De ontem Guardei pra hoje Entendi Daí foi, né? Agora vinho branco vai muito rápido, né? Vai muito rápido Nossa Não sei pra gente que é bebedora de vinho Vinho branco Por isso que eu gosto do tinto O tinto eu consigo tomar mais devagar Vinho tinto dá pra uma aula inteira É Vamos lá, meninas Vou botar uma musiquinha de fundo Quero que vocês fechem os olhos Que a gente possa Nesse momento Aceitar esse convite De voltar a sonhar De imaginar Você possa ir se conectando com o seu agora Com tudo que está disponível aí pra ti Agora Pra se reconectar com a sua criança interior Mas uma criança já madura Não é mais aquela criança birrenta Mas com toda a sua experiência de hoje Poder voltar a sonhar A imaginar A sentir o frescor da vida A leveza A enxergar Com essa lente de criança Mas com essa maturidade que você tem hoje Que você possa ir se enxergando Caminhando Num vinhedo Estar de pés descalças Caminhando Bem livre Leve Faça a sua taça Na mão E ao mesmo tempo Você vai vendo Esse vinhedo Repleto de uvas brancas Você vai observando os cachos Bonitos Você vai tocando esses cachos Contempla eles Tem um cacho especial que te chama a atenção Observa Pega nele Cheira ele Perceba o cheiro que você sente Se entrega A sensação que você sente Só tem você ali Você Esse cacho de uva Pega nele assim Com cuidado mesmo Com admiração Com gratidão Esse fruto tão lindo Esse presente da natureza Tá ali pra ti Vê um passarinho Chegando Esse passarinho Vem Você vê que ele Também pega uma baguinha Você partilha com ele Esse cacho Você gosta Essa baga Sente o sabor Dessa uva Perceba Perceba se tem algum pensamento Alguma sensação Diferente Como que tá Perceba se você enxerga Algo ao seu redor Você vê mais alguém ali E você sente de pegar Sua taça de vinho Você cheira a ela Olha Pra esse vinho Perceba Perceba se tiver Alguma memória Uma sensação Perceba como que você se vê Nessa cena Se é a sua figura Hoje Em outro tempo Como tá Como é a sua roupa A sua expressão Você toma um gole Você toma um gole Desse vinho Perceba o gosto Se é igual ao aroma Você sentiu Perceba Perceba se é semelhante A uva Que você degustou E você sente Uma alegria Tomando conta Um desabrochar Um sorriso Que desabrocha Naturalmente Quando você toma Esse vinho Que traz mesmo Uma sensação De uma leveza Um movimento Sente vontade De se movimentar De correr Por esse vinhedo Porra Pode correr Pode deixar a taça Por aí Pode correr Pode rodopiar Pode fazer o que você quiser Olha pro céu Olha pro céu É tudo isso Pra você Essa natureza E abundante Toda pra você Você faz parte Disso Se observe Se observe Agradeça Agora Você pode Retornando Pra aqui Agora Pra de fato Tomar esse vinho Sentir Esse aroma O convite É que você Sinta um aroma Seu Único Não tem Certo Errado Não tem O aroma Que tá No contrarótulo Que é aquele aroma De sempre É um aroma Único Seu Que você vai sentir Às vezes Você nem vai conseguir Explicar Perceba Esse aroma Busque Esse aroma Esse aroma De elo Dessa conexão Da sua sensibilidade Da sua conexão Com essa natureza Divina Pode tomar O seu vinho Desfrutar Dessa taça Foi um encontro Bonito Você não Existe Você não existe Foi bonito Eu tava com tanta Saudade Desses Tão bom Tão bom É tão forte Cadê a nossa foto Tem a que vai tirar Vamos tirar Vamos tirar Verdade Tá na hora De cortar Eu já vou cortar O meu semana que vem Eu não aguento mais O meu Eu gosto bem Bem curtinho Cada vez mais curto Vamos lá Quem vai tirar Quem vai tirar Eu vou tirar Eu a minha Tarta vazia Um Dois Três E Deixa eu ver Se foi Pera aí Podem tomar Um golinho Foi meninas Eu não Dei mais Golinho Eu senti o aroma E Jana Não Eu Tomei uma gotinha Nessa garrafa Jana Eu Eu fiz brotar Até a última Última Gosta A última Gosta Foi Pra sentir Sim Eu Eu quis trazer A experiência De hoje Me inspirei Que eu nunca tinha Explicado pra vocês Eu acho Quem tem o bujo Essa mandala Dos aromas Essa mandala Eu deixei ela livre Pra vocês escreverem O que O que for De aromas Da memória De vocês Pessoal A ideia aqui É que a gente Crie nosso próprio Vocabulário Então às vezes Com as nossas memórias Porque a gente Pega a roda Pronta E aí Tem coisas lá Que a gente Não é familiarizado Mas então Os aromas Que a gente É familiarizado Que a gente Coloque aqui E aí Eu até ia sugerir Se vocês Tiverem algum aroma Que a ideia É a gente Botar Agrupar Que tem os grupos Então tem Mineral Especiarias Floral E que a gente Vai criando A nossa roda Porque eu acho Que a nova era Ela traz muito disso De não julgar Porque às vezes A fulano falou Um aroma Isso aí Não está certo E não é isso A ideia é justamente A gente Voltar A sonhar Se conectar Com a nossa criança Sem julgamentos É o nosso O cheiro Que a gente conhece Está tudo bem Então vocês Se permitirem Também Se conectarem Com esses cheiros Que às vezes Não estão na roda De aromas Então Fazer esse exercício Porque às vezes A gente Fica preso ali Não consegue sentir Porque a gente Está buscando algo Que não é Da nossa realidade A gente fez agora ali Sabe como é que eu estava? Como? Eu estava com o cabelo Comprido, loiro Assim, ó Olha só Liso É por isso que é importante A gente parar Para se olhar Porque às vezes Estava liso Comprido Assim Eu estava Com um vestido De renda Então, Carol E isso Quando você A gente imagina Como a gente estava Quer dizer alguma coisa Também? Sim Pode ser a gente Em fases diferentes Ou até perspectiva futura Também, né? Ou algum reencontro Ou algum reencontro Eu não O meu era passado Não era de agora Passado? É Ou também pode ser assim O visual Eu acho que ele vai remeter Tem que ver exatamente O que significa para ti Por isso que eu falo A Ana Mota ali Ela conseguiu ver Que era uma figura dela passada Pode ser que ela nunca Nem tenha tido Esse visual mesmo Nessa vida, não É Então, mas Mas a gente sente A gente consegue interpretar Sabe? Com base no que a gente vê Então, por exemplo Oi? Eu estava assim, assim, assim Aí eu Por exemplo Para você como que eu estava Você consegue talvez Explicar mais ou menos É Eu vou A minha O meu papel é te Te guiar Te conduzir Para você Você que tem que fazer A interpretação Entendi Então eu agora Tenho que ficar pensando Nessa Agora você vai queimar A cabeça Porque às vezes Por exemplo Pode vir ali Ah A Ana Mota tem o cabelo curto Né? E ela com o cabelo longo O que que esse cabelo longo Representa para ela? Às vezes não é o mesmo Que representa para mim Um cabelo longo Entende? Mas já é uma coisa De oposição para ela A ideia do que o cabelo é um longo Por exemplo, né? Eu conhecendo a Mota Vejo que ela está sempre Né? Com o cabelo mais curto Algum convite Alguma mudança ali Alguma coisa que Que veio para mostrar Né? O programa peruca Para ver qual é que é Não, mas pode ser coisa assim Nosso inconsciente mesmo, né? Isso, isso Mas é verdade Exatamente E aí a gente tem que Entender o que que isso quer dizer Mas é A interpretação é sempre Pessoal, né? Mas a gente Por exemplo Na psicanálise Quando a gente vai fazer Uma interpretação de sonho, né? Por isso que não é Em um encontro A gente consegue fazer A interpretação, né? E a ideia é justamente Ir conduzindo a pessoa Para que ela faça Ela vai chegar Ela vai falar O que que ela Uma hora Ela vai externalizar O que que é de fato E aí, ó Agora tu se deu conta, né? Então É uma coisa que está lá Guardada Que a gente nem vê Então reparar Nesses detalhes O que vem Porque às vezes Por exemplo Ai, não consegui ver Meu rosto Já está querendo dizer Alguma coisa Entendeu? Por que que será Que você não conseguiu Ver o seu rosto? Né? São essas A gente tem que se perguntar, né? Para chegar Na interpretação Né? É algo Outra aula aí, Carol Para a gente Oi? Outra aula agora É isso Depois do carnaval Carol Como é que é o nome De agastros? Registros acásticos Registros acásticos São nomes Registros acásticos Acho que eu não estou Nem preparada Para isso, gente Só vem o que está preparado Então vocês estão Em busca Assim Evolutiva, né? Vocês não são Vocês já estão No caminho, né? Então, com certeza E é muito gentil Assim, né? Normalmente A mensagem vem De maneira gentil Vem De maneira gentil Igual a Carol Igual a Carol Gosta de dar É Carol, fala uma coisa Aqui eu estou querendo A gente Você trocou de plataforma, né? A gente trocou de plataforma Sim Onde é que está O nosso link Do caminho do vinho O caminho do vinho Continua igual É no... Mas aonde a gente acha O caminho do vinho Continua naquela antiga Mas eu não consegui achar Tu entra na Edu's lá E tu vai ter acesso Aos teus cursos, né? Tu manda um link? Tu tem um link? Sim, da Edu's Manda Tá, depois manda Porque eu queria ver Uns negócios Até chamei a Jana Falei assim Jana, você tem... Porque eu queria ver Umas coisas Como estava assim Umas coisas Do caminho E aí eu não consegui Entrar nisso Não achei E que eu fiquei E aquele continua No mesmo Entendi Porque agora a gente está É uma outra plataforma Agora que a gente está É, eu estava até vendo Para voltar para a antiga Porque eu estou com Um custo alto para a nova E na verdade Ninguém me grou quase E estou pagando por isso Aí eu acho que eu vou Não valeu a pena Se tratou Entendi Hoje mesmo Eu estava falando Com o pessoal lá A Ana e a Jana Fizeram um curso Na mesma turma? É, nós somos Da primeira turma As meninas da minha turma Sumiram É A gente está vivendo Um período assim Que as pessoas Estão sumindo É Né E assim Eu sinto que as pessoas Estão Está difícil de se conectar Com algumas pessoas Mas de modo geral É, eu também estou Nesse processo E assim Até assim No Instagram mesmo Eu vejo que As meninas estão Sumindo Assim, sabe A Ana Luzia também Eu falei Gente, ela sempre Passava uns conteúdos Bem legais Assim E Por exemplo Tinha aquele grupo Da gerações Eu saí É, eu vi Você falou Você mandou uma mensagem Né Porque assim Era um grupo Que tinha uma proposta A gente conectava Eu vou me dar uma mensagem